Ah, ganhando oitocentos e cinquenta mil partidas. É o Qualify, Gabi. É o Qualify não. Eu não sei. Os caras só botaram aí, não sei como é que... É, então dá pra você ganhar... Oi, Nazinha. Aí, fala dele. Fala dele. Acabei de pegar o M4 Imperador, fala dele aí, ó. Tô falando, cara. Fala dele, cara. Fala dele. Você falou, eu amo o Gaben. Eu amo o Gaben. Eu amo o Gaben. Tô falando, cara. Eu tô falando. Eu amo o Gaben, mano. É da Minimal Wares. Minimal Wares aí, ó. Field Testes, Field Testes. Eu amo o Gaben, tá vendo, ó. Ó, peguei duas. Duas em vinte caixas. Dois itens vermelhos. Tem que falar que amo o Gaben? Eu amo o Gaben. Beleza, hein, ó. Dois itens vermelhos em duas, caramba. Vou me programar pra fazer uma pergunta de caixa. Tem um algoritmo, tem um algoritmo que quanto mais você falar Gaben, mais ele te dá coisas. Tá. Que CS Changers, né, ô Gowlish? O que? O que me acusa quando eu tiro coisa boa no FIFA é de ser Game Changers da EA, né? É meio que o Steam Changers, né? É, exatamente. Mas o Steam Changers dá banho, viu? Não, Steam. Ah, ah, ah. É, da Valve. Valve Game Changers. Tô abrindo aqui.